Perdão Por ciúme A gente faz qualquer loucura Perdão, meu bem É melhor esquecer o passado Ninguém vive sem ninguém Eu preciso De você ao meu lado Eu sinto remorso Do que ele fiz Sem seu amor Eu não sou feliz Foi o ciúme Que me fez Lhe maltratar Uma vez mais Lhe peço Meu amor Queira me Perdoar Se não me deres Perdão Meu mundo Pode Se acabar Eu Sinto remorso Do que ele fiz Sem seu amor Eu não sou feliz Foi o ciúme Foi o ciúme Que me fez Lhe maltratar Uma vez mais Lhe peço Meu amor Queira me Perdoar Se não me deres Perdão Meu mundo Pode Pode Se acabar Se acabar Se acabar Se acabar Se acabar Se acabar